A número regimental declara aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da extensa correspondência em resposta ao requerimento dessa comissão, conforme constará na ata dessa reunião. Informa ainda o recebimento dos seguintes e-mails recebidos por meio do Fale com as Comissões. Da senhora Juliana Ribeiro Pegorari, conselheira tutelar, que solicita a ajuda da comissão para falar com o secretário de Direitos Humanos, em função de haver perseguido perseguido por grandes autoridades da cidade, de várias esferas de poder. do senhor Wellington Wadson, Wadson, né, Wadson, que relata haver sido colocado para fora e agredido, sendo impedido de entrar na ouvidoria da Câmara para denunciar durante a audiência pública a respeito do auxílio emergencial no dia 23 de maio de 2022, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. do senhor Leonardo Santos de Carvalho, que pede ajuda em relação à sua exclusão, que diz sofrer por parte da Superintendência Central de Perícias, da CEPLAG, e solicita ajuda para dar comissão para a solução do que se considera exclusão e preconceito contra o deficiente. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão, votação e proposição, que dispensa apreciação do plenário. Requerimento de número 11.048 de 2022, requer que seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa de Saúde, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Infância e Juventude, pedido de providências para investigação das violações de direitos humanos à saúde, o direito humano da criança e do adolescente, o direito humano dos trabalhadores da saúde no município de Betim. A autora, deputada Leninha, requerimento de número 11.160 de 2022, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais, DEPEM, pedido de providência com vistas à emissão de requisição de passe para transporte de condenados ou de adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa que cumprem penas em seus respectivos estabelecimentos prisionais, os quais, observada a legislação aplicável, tem obtido permissão para saída conforme determinado decreto de número 42.128 de novembro de 2001, que dispõe sobre a requisição de passe para transporte rodoviário de pessoas, autora, deputada Leninha. Requerimento de número 11.164 de 2022, turno único, requer que seja encaminhada ao Governo do Estado, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, ao Instituto Estadual de Floresta, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, Advocacia Geral do Estado, ao Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública de Minas Gerais, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ao Ministério Público Federal, em Belo Horizonte, à Defensoria Pública da União, em Belo Horizonte, pedido de providências para que priorizem a adoção de medidas com vista à regularização fundiária do território da comunidade quilombola Lapinha, localizado em Matias Cardoso, correspondente ao processo de número 1640-01-05 de 2019, que tramita pela Plataforma do Sistema Eletrônico de Informação de Minas Gerais, CEI, considerando-se o disposto do artigo 47.574-2018, do qual reconhece a fazenda grande, a fazenda casa grande, como limite parcial do território quilombola da Lapinha, para fins de regularização fundiária e titulação, bem como proceda à conclusão da aquisição do referido imóvel pelo IEFA, incorporando ao patrimônio do Estado, autor, comissão de participação popular. Requerimento de número 11.237-2022, turno único, requer que seja encaminhada às prefeituras e às fundações das universidades públicas relacionadas a seguir, pedir de providência para que apresente a essa comissão, no prazo de 15 dias, projetos destinados à reparação das comunidades atingidas, abrangidas pelo acordo judicial firmado pela Vale S.A. em 4 de fevereiro de 2001, nos itens 3, 3, 3.3, 5.1 e o anexo 1, conforme o ofício conjunto número 8 de 2022. Em votação, os requerimentos, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Passa-se a presidência à deputada Beatriz Sirqueira, para colocar em votação, leitura e votação de requerimentos de minha autoria. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos que acompanham aqui a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento de comissão, 12.689, requer que seja formulado voto de congratulações com os membros que fazem parte do movimento Black Sul pela relevante atuação na manutenção e preservação da cultura negra, bem como por se constituírem como importante referência no Estado. Requerimento de comissão, 12.566, de 2022, que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 3.029, de 2021, que dispõe sobre a política estadual de acesso à terra e a moradia culturalmente adequada dos povos ciganos de Minas Gerais. Requerimento de comissão, 12.568, que seja realizada a visita à estação UPA Justinópolis do MOVE Metropolitano, no município de Ribeirão das Neves, para verificar as condições estruturais da estação, o respeito ao quadro de horários, as condições dos veículos utilizados, entre outras informações concernentes à qualidade do transporte público metropolitano, considerando a mobilidade urbana como meio de promoção dos direitos fundamentais. Requerimento de comissão, 12.621, que seja encaminhado à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para que seja suspensa a autorização do empreendimento minerário da Serra do Curral, concedida a Tamisa S.A., haja vista a inobservância do artigo 6º da Convenção 169 da OIT, que dispõe sobre a imprescindibilidade da consulta livre, prévia e informada das comunidades tradicionais, neste caso em específico, as comunidades tradicionais residentes no aglomerado da Serra. Requerimento de comissão, 12.623, que seja encaminhado à Secretaria do Estado do Meio Ambiente, pedido de providências para a realização de reuniões com representantes dos moradores do bairro Serra, visando demonstrar quais serão os impactos do empreendimento minerário na Serra do Curral, concedido a Tamisa S.A. na vida urbana da comunidade, como a qualidade do ar, elevação da poluição sonora, tráfico intenso de caminhões, dentre outras consequências. Requerimento de comissão, 12.627, requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para suspender os trâmites do empreendimento minerário na Serra do Curral, concedido a Tamisa S.A. até que seja realizada a análise criteriosa e técnica dos impactos, bem como a participação dos moradores do aglomerado da Serra. Requerimento de comissão, 12.659, que seja realizada a audiência pública para debater violações dos direitos humanos de moradores do Morro do Papagaio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, no processo de desapropriação das famílias que residem próximo às redes de transmissão de alta tensão da SEMIG. Requerimento de comissão, 12.675, que seja realizada a audiência de convidados para debater os projetos desenvolvidos pela Fundação Oswaldo Cruz, correlacionados às comunidades quilombolas do Estado, especificamente sobre os impactos das determinantes sociais e ambientais para saúde mental, tanto por insegurança alimentar, quanto pela falta de acesso básico à saúde pública. Requerimento de comissão, requer que seja encaminhada a defensoria especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais da Defensoria Pública de Minas, pedido de providências para que seja juntado aos autos do processo 5010659-93-2022.8.13.0027 e do processo número 500-9822-48.2016.8.13.0027, o relatório da visita da Comissão de Direitos Humanos em 3 de maio de 2022 à Comunidade Tradicional Quilombola Família Araújo, no município de Betim. A deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao Departamento de Proteção ao Patrimônio Alfa Brasileiro da Fundação Cultural Palmares, pedido de providências para que o processo de certificação da Comunidade Quilombola Família Araújo seja priorizado e agilizado, haja vista a iminência da execução de decisão transitada em julgada, proferida, julgado, desculpa, proferida no âmbito do processo número 6011-472-50.2015.8.13.0027 e os danos irreversíveis que isso pode causar. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, em Minas Gerais, período de providências para que, no âmbito de suas atribuições, quanto à realização do estudo de território para elaboração do relatório técnico e delimitação, o processo de certificação da Comunidade Quilombola Família Araújo, seja priorizado e agilizado, haja vista a iminência da execução da decisão transitada em julgado, proferido no âmbito do processo número 6011-472-50.2015.8.13.0027 e os danos irreversíveis que isso pode causar. Requerimento de comissão que seja encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e para a subsessão da Justiça Federal de Contagem para Conhecimento, cópia do relatório da visita da Comissão de Direitos Humanos em 3 de maio de 2022, a comunidade tradicional quilombola Família Araújo, no município de Betim, relatório eixo aprovado na reunião extraordinária da referida comissão realizada em 21 de junho de 2022 às 14h30. Todos os requerimentos são de autoria da deputada Andréia de Jesus e os coloco em votação em bloco. As deputadas e os deputados que discordam, por favor, manifestem-se ao microfone ou pelo chat. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos foram aprovados. Devolvo à presidência dos trabalhos, a deputada Andréia de Jesus. Obrigada, deputada Beatriz. Seguindo a votação dos requerimentos, sobre a mesa agora, requerimento da deputada Leninha. Seja encaminhada a Secretaria de Estado, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, a Secretaria de Estado, Desenvolvimento Social, CEDESI, a Secretaria de Estado de Governo, CEGOV, ao Ministério Público, a Defensoria, ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte, a DP1 em Belo Horizonte, pedir de providências para que se promova a regularização fundiária da comunidade do território tradicional geraizeiro, Vale das Cancelas, em Gramogol, que possui procedimento aberto para a atual finalidade, na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA. Requerimentos, requerimento do deputado Betão, requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos da atividade minerária das empresas Irmão Machado e Bernil, no distrito de Amarantina, Moraes e Bocaína. Requerimento do deputado Betão, que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedir de informações sobre os motivos e a justificativa que levaram os policiais militares ao gemar a liderança do movimento trans, de, do movimento dos trabalhadores sem teto, MTST e Montes Claros, Jairo, Iago, Pablo, na ocupação Marielle Franco, localizada no bairro Novo Horizonte. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedir de providências para a retirada das pedras sobre os veadutos da cidade, tendo em vista que a expulsão de pessoas através da chamada arquitetura hostil, não soluciona qualquer problema, mas pelo contrário, agrava a desigualdade social, sobretudo das pessoas em situação de rua. Requerimento da deputada Cleitinha Azevedo, que seja realizada audiência pública para debater sobre o aumento da população em situação de rua em Minas Gerais. Requerimento da deputada Leninha, que seja encaminhada ao governo do estado, a Secretaria de Estado de Governo, Segova, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESE, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CEMAD, ao Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União em Belo Horizonte, pedir de providências para que seja anulado os efeitos da audiência pública realizada no âmbito de licenciamento ambiental do projeto 8 da mineradora sul-americana de metais, Requerimento da deputada Leninha, que seja encaminhada ao Centro Judicial de Soluções de Conflitos e Cidadania, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedir de providência para finalizar urgentemente o processo de mediação entre Vale e S.A. e o Ministério Público e que seja determinada a imediata contratação e disponibilização de recursos para assessoria técnica independente selecionada a atuar no território. Requerimento da deputada Leninha, que seja encaminhada ao governador do Estado, pedir de providências para que componha o comitê com participação da sociedade civil em peso paritário para debate e proposição da regulamentação da política estadual de atingidos por barragem, instituída por lei de número 23.795 de 2021, em que outros pontos garantam o protagonismo dos atingidos por barragem e o devido controle social desse impacto importante política pública. Requerimento da deputada Leninha, que seja encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça, pedir de providências para a ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do STJ e Corregedora Nacional de Justiça, solicitando que seja encaminhada ao Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, a designação de um juiz federal que seja lotado em Minas Gerais para decidir acerca das demandas relacionadas atingidos pela atividade minerária em Minas Gerais, haja vista a atuação da decisão tomada pelo magistrado federal, lotado no estado de Amapá. Requerimento da deputada Leninha, que seja encaminhada ao juiz federal da 12ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Justiça Federal de Minas Gerais, pedir de informações acerca das razões pelo qual o direito à assessoria técnica independente não foi ainda implementado ao longo da batalha. Requerimento da deputada Leninha, que seja encaminhada ao presidente da Vale, em Belo Horizonte, pedir de informações acerca dos valores individualizados e de objeto de cada um dos contratos celebrados em consultorias prestadas e serviços contratados, como atuar no processo de diagnóstico, monitoramento e reparação. Requerimento da deputada Leninha, que seja encaminhada ao Ministério Público e Minas Gerais, ao Ministério Público, requerimento deputada Leninha, ao Ministério Público, ao Ministério Público do Espírito Santo, a Defensoria Pública de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, pedir de providências para que promova a implementação do termo aditivo ao termo do acordo preliminar para garantir assessoria técnica independente das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão ao longo da bacia do Rio Doce, no âmbito das ações públicas de número 23.863.07.2016. Requerimento da deputada Leninha, que seja formulada manifestação de repúdio ao governador do Estado, Romeu Zema Neto, pelo descaso e desrespeito das leis ambientais, aos direitos humanos, às comunidades tradicionais, aos modos de vida das cidades interioranas e ao meio ambiente e à vida, pois os órgãos estatais vêm em ritmo acelerado de licenciamento de atividades minerárias, licenciando sem consulta prévia, livre e informada, sem estudo técnico que garanta a realidade de cada localidade, respondendo assim exclusivamente aos interesses das mineradoras. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao governador. Requerimento da deputada Leninha, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providência para que estabeleça como condicionante de processo de licenciamento ambiental a exigência de garantia do direito à assessoria técnica independente às comunidades atingidas ou potencialmente atingidas pelo empreendimento licenciado pela referida secretaria, ao menos que se regulamente a política estadual de atingidos por barragem. Requerimento da deputada Leninha, que seja encaminhada ao Ministério Público Federal e Minas Gerais, ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais, pedido de providências para promover a expansão da assessoria técnica independente em todo o território da bacia hidrográfica do Rio Doce, que ainda não possui ATIs nos territórios em quais as atividades minerárias encontram instaladas em pleno funcionamento e nos locais atingidos não são representados por movimentos de atingidos. Requerimento da deputada Leninha que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para que garanta, por meio de reunião em assessorias técnicas independentes às comunidades atingidas pela Anguamérica, o controle social como mecanismo prioritário de aferição qualitativa das atividades minerárias das três comunidades atingidas localizadas no município de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim. Requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, requerimento da deputada Leninha, pedido de providência para instaurar o procedimento com vistas a apurar a legalidade da autorização concedida pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, a mineradora Samarco, para ampliar a atividade no Complexo Minerário Germano, nos municípios de Mariana, Ouro Preto, aonde funciona a barragem de Fundão e que se rompeu em 2015 e vitimou 19 pessoas. Que seja requerimento do deputado Dr. Jean Freire, que seja encaminhada a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, em Brasília, ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para retornar à disciplina Direitos Humanos em torno das aulas presenciais da disciplina, uso diferenciado de força, da grade curricular do curso de formação profissional da Polícia Rodoviária Federal e pela reinstalação na Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal. Em votação, os requerimentos. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Indago se alguém quer votar contra algum requerimento. Deputado, aprovado. Deputada Lelinha, o salão nos ouve bem? Suspendo os trabalhos para algum... Sim, eu escuto bem, deputada Freire. Estou ouvindo. Eu preciso passar a presidência da comissão para... para a senhora, para aprovar requerimentos de minha autoria. Eu posso fazer leitura e... Por favor, deputada André, faça a leitura dos requerimentos que eu colocarei em aprovação. A senhora não fala o número do deputado Cristiano, eu mandei o usado para ele, ele já autorizou. A senhora só lê o conteúdo e fala que é da senhora e dele. Entendi. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira e deputado André de Jesus que seja realizada audiência pública para debater a ação de violência política contra as pessoas presentes no evento do ex-presidente Lula e do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, em Uberlândia, no dia 15 de junho, convocando o delegado responsável pela segunda delegacia de Polícia Civil de Uberlândia para prestar esclarecimento sobre a apuração dos fatos. Requerimento da deputada Andréia que seja encaminhada a Polícia Rodoviária Federal ao Ministério Público de Justiça e Segurança pedir de providência para a inclusão da disciplina relações... É porque era para Minas, não era para a Federal. A Polícia Militar, o modelo. Mas a gente aprovou depois. Ah, só coloca então Polícia Militar. Pode, a gente... Ah, entendi. Então tá. Seja encaminhado à Polícia Rodoviária Federal, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Polícia Militar de Minas Gerais, à Secretaria de Justiça e Segurança Pública pedir de providência para a inclusão da disciplina relações ético-raciais na grade curricular do curso de formação profissional das Polícias Rodoviária Federal, Polícias Militar, Polícia Civil e instalação de Comissão de Direitos Humanos nas... É, instalação na Comissão de Direitos Humanos. Que seja encaminhada a Secretaria de Estado Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre as quais as ações, projetos têm se desenvolvido em Minas Gerais nos últimos cinco anos para enfrentamento do trabalho escravo. Requerimento meu e da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento da deputada Andréa e Beatriz Serqueira seja formulada a moção de aplausos Bob Everson Carvalho Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais de Trabalho pela incansável luta pela justiça frente ao crime ocorrido em Minas Gerais, que ficou conhecido como a Chacina de Unaí. Requerimento meu e da deputada Beatriz seja formulada a moção de aplausos a Roberto Tardelli, advogada assistente de acusação do Ministério Público Federal e a Aline Carvalho de Acom, advogada pela incansável luta pela justiça frente ao crime ocorrido em Minas Gerais, reconhecido como Chacina de Unaí. Requerimento meu e da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhado ao Tribunal Regional Federal de Minas Gerais a nota taquigráfica da 11ª reunião extraordinária dessa comissão que ter como finalidade debater a repercussão e as consequências da Chacina de Unaí. Todos esses requerimentos são oriundos da audiência pública que discutiu a Chacina de Unaí com uma audiência pública um dia antes da audiência que ia rediscutir a decisão que condenou os fazendeiros responsáveis pela Chacina. Então, esse também é um requerimento meu e da deputada Beatriz que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão à Secretaria de Estado de Infraestrutura pedir de providências para que promova em caráter prioritário de urgência audiência pública em horário compatível com a jornada de trabalho padrão em locais fáceis e acesso de todas as comunidades a serem atingidas pelo traçado atualmente previsto pelo Rodanel na região metropolitana de Belo Horizonte a fim de assegurar o direito à informação qualificada da população e promover o diálogo destinado à busca de alternativas e benefícios de todas as soluções desses conflitos. Inquerimento meu deputada Beatriz esse da audiência pública discutiu Rodanel em contagem que seja encaminhada ao titular da Secretaria de Planejamento e Gestão ao titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedindo informações com substanciado no detalhamento do traçado em todos os elementos critérios e razões que levaram à definição desse traçado nos estudos e dados sobre os impactos sociais ambientais e econômicos listas de representações pessoas físicas, jurídicas direito público ou privado ou vidas no processo de escolha do traçado outros possíveis traçados cogitados e considerados ressalta-se dessa solicitação que ela tenha vucro com a décima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos requerimento meu deputada Beatriz que seja encaminhado ao Governadoria do Estado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável CEMAD ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça à Presidência da Câmara de Vereadores de Contagem as notas taquigráficas da décima reunião extraordinária da Comissão que tem como finalidade debater os impactos do traçado do Rodanel metropolitano para a população sobre o perspectivo de direito humano à moradia para conhecimento deputada 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 Lenin esses são os requerimentos obrigada deputada Andréa de Jesus vamos colocar em votação em votação os requerimentos que acabaram de ser lidos as deputadas que concordam permaneçam como se encontram as que tem algum questionamento manifeste-se por favor aprovados os requerimentos devolvo à presidência deputada Andréa de Jesus recebo requerimento da deputada Beatriz Serqueira recebo requerimento da deputada Leninha e deputada Andréa dois requerimentos deputada Leninha e deputada Andréa serão colocados em votação assim que a gente fazer a leitura do relatório de visita técnica requerimento deputada Leninha e deputada Andréa é pedir de informação acerca das metas e indicadores utilizados para balizar a atuação da mesa estadual de diálogo de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais consolidados no detalhamento de quais são essas metas indicadores e a metodologia e os critérios utilizados para definir-os destaca-se nessa solicitação que ela tem fulcro com a apresentação feita pelo subsecretário de direitos humanos da CEDES na nona reunião extraordinária da comissão de direitos humanos audiência realizada com a finalidade de debater a atuação da mesa requer que seja encaminhada a companhia de habitação de Minas Gerais a secretaria de direitos humanos a secretaria de estado de desenvolvimento social pedido de providências para que envidem todos os esforços possíveis a fim de agilizar em caráter de urgência a transferência dos moradores da ocupação Carolina Maria de Jesus de Santa Luzia a qual seria teria sido acordado por intermediação da mesa de diálogo negociação permanente das ocupações urbanas e rurais sobre a mesa relatório de visita realizada por essa comissão em 3 de maio de 2022 a comunidade tradicional quilombola família Araújo no município de Betim na qualidade relatora passa a leitura do meu relatório em atentimento ao requerimento de número 12 12.012 de 2022 de autoria da deputada André Jesus e deputada Leninha a comissão de direitos humanos visitou no dia 3 de maio a comunidade tradicional quilombola família Araújo no município de Betim com a finalidade de verificar em loco as denúncias apresentadas na sexta reunião extraordinária da comissão realizada no dia 31 de março de 2022 com a finalidade de debater as consequências para os direitos humanos com o fim da suspensão dos despejos e das desocupações determinadas pela regressão e descumprimento de preceito fundamental ADPF 828 que estendeu os efeitos da lei 14.216 até dia 31 de março de 2022 tendo em vista o fim das medidas sanitárias protetivas da população residente em ocupações urbanas e rurais denúncias essas relacionadas em especial a eminência de sua remoção naquele território Acompanhe esse relatório croqui da comunidade tradicional quilombola familiar Araújo a ata de auto atribuição de identidade quilombola da comunidade quilombola familiar Araújo o parecer técnico da comunidade elaborado por Patrícia Brito em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como parte do projeto de extensão a luta pelo reconhecimento dos direitos fundamentais nas comunidades remanescentes quilombola conclusão a Comissão de Direitos Humanos cumpriu o objetivo da visita verificou em loco as denúncias apresentadas na sexta reunião extraordinária da comissão realizada no dia 31 de março de 2022 às 9 horas relativa à eminência do despejo da família Araújo em razão da execução de uma ação de reintegração de posse com demolitória como desdobramento da visita a presidenta da Comissão de Direitos Humanos informou que faria encaminhamentos por meio da apresentação de requerimentos como os seguintes pedidos envio de cópia desse relatório para a defensoria especializada em direitos humanos coletivos socioambientais da defensoria pública de Minas Gerais pedido de providência para que seja juntada aos autos do processo envio de cópia do relatório para a superintendência regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA pedido de providências para que no âmbito das atribuições quanto a realização do estudo do território para a elaboração do relatório técnico da delimitação do RTD processo certificação da comunidade seja priorizado e agilizado haja vista a eminência da execução da decisão envio da cópia desse relatório para o Departamento de Proteção do Patrimônio Afro-Brasileiro e Fundação Cultural Palmares pedido de providências para que o processo de certificação da comunidade seja priorizado e agilizado haja vista a eminência da execução dessa decisão para votar pode pode não eu 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 para discutir o relatório eu só queria trazer uma informação que nós já avançamos muito em relação a certificação da comunidade quilombola lá de Araújo então no próximo dia 25 a previsão conforme foi nos foi informado pela União que a Fundação que a Fundação Palmares estará em Minas Gerais fazendo visita técnica tanto nessa comunidade mas também com a comunidade quilombola residente em Belo Horizonte então já é uma consequência dessa visita técnica que eu acho importante registrar nessa audiência que a Fundação Palmares estará fazendo visita técnica com a comunidade em Betim essa presidência nos temos o artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita sua publicação passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que cumpre de recebimento de votação de requerimento passa a presidência a deputada Beatriz para colocar requerimentos e votação requerimentos de autoria meu e deputada Leninha requerimentos que foram formulados durante essa reunião extraordinária são requerimentos de número 12.700 e 12.701 antes de 2022 já foram requerimentos que já foram lidos deputada Beatriz sim deputada passa a presidência para colocar em votação perfeitamente em votação os requerimentos as deputadas e os deputados que discordam por favor se manifestem pelo chat ou ao microfone não havendo manifestação em contrário os requerimentos foram aprovados devolvo a presidência dos trabalhos a deputada Andréa de Jesus obrigada deputada Beatriz obrigada deputada Leninha que também está em trânsito e contribuiu para para os debates dessa comissão mas para aprovação de requerimentos muito importantes a demonstração de que essa comissão continua acompanhando cotidianamente de canto a canto do Estado de Minas Gerais as provas estão aqui nesses requerimentos que tratam de todo o Estado de Minas Gerais e temas dos mais diversos cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença das deputadas e convida e convoca os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos do Estado de Minas Gerais e comissão de Minas Gerais e comissão de Minas Gerais e comissão